Tem acessórios de todos os tamanhos e gostos, brincos pequenos, leves e discretos. Tem também o estilo extravagante, todo colorido, cheio de brilho, grande e bem chamativo. Nessa loja encontramos até os de pressão, que antes eram usados por avós e mulheres sem furo na orelha. Mas hoje, tudo mudou. Ele vem com essa proteção que dá total conforto para a orelha da cliente. Então ele é bem confortável, ele fica na orelha bem juntinho para quem tem aquele furo mais caído. Então ele dá total conforto e infinitos modelos. O acessório se tornou peça essencial no guarda-roupas. Ele enriquece qualquer look. Existem colares de pedras naturais como esses, que podem ser usados no look estilo social e até de biquíni. É uma peça coringa que você vai ter ela tanto para usar na praia, com o biquíni, quanto ir trabalhar e até a noite. Se colocar um vestido, dá para usar essa mesma peça. Você coloca um escarpão, uma pegada assim mais elegante. Dá para você usar a mesma peça nessas três ocasiões. Com os braceletes e pulseiras não é diferente. Eles enriquecem uma roupa social e trazem um ar mais despojado com um material acrílico. Comprovado na prática que o acessório, ele realmente transforma um look, né Milene? Olha só como eu fiquei. Vocês gostaram? Milene, o que aconteceu aqui? Esse colar, por que desse colar com essa blusinha preta? Explica para a gente. Trouxe uma sofisticação no seu look. Olha tanto como ficou elegante. Trouxemos brilho. Aqui já colocamos um brinco mais discreto. Um pouquinho grande também, não é tão pequeno. Mas a luz ficou totalmente direcionada para o seu colo aqui. Ficou muito bonito. E a clute também, para poder enriquecer o visual. Você viu o detalhe, né? Que tem também a tiara, que você colocou na cabeça de forma bem discreta. Por que dela? Ela voltou com tudo? A tiara voltou com tudo. E o melhor dela é que você pode fazer como se fosse um penteado. Você mesma. Pega o cabelo, que já estava super lindo, e coloca com a tiara e faz um... Dá um elevadinho aqui. Então já fica aquele sofisticado. Dá um elevadinho aqui. Dá um elevadinho aqui.